Ângela, tudo bom Ângela? Preciso fazer o teste alérgico, estou tomando loratadina. Quantos dias é necessário ficar sem tomar o antialérgico para realizar o teste e fazer a espirometria? Olha, para a espirometria não há necessidade de você ficar vários dias sem tomar o antialérgico, porque a espirometria ela avaliaria uma situação relativa a bronquospasmo e o que mais seria importante é você ficar um tempo sem o uso do bronquolatador para a gente entender, o bronquolatador é aquela bombinha que nós usamos, para a gente entender realmente qual seria esse período, pelo menos assim um período de algumas horas, de 12 horas, se você conseguir e faça a espirometria com 12 horas sem o uso do bronquolatador. Agora em relação ao teste alérgico são 7 dias, mas certamente se houver indicação a gente pode fazer mesmo sob o uso do teste alérgico ou mesmo com a interrupção do teste alérgico com menos de 7 dias, até porque a única coisa que pode acontecer é não dar muito positivo, mas se der alguma coisa positiva, se realmente o paciente não consegue ficar sem o uso do antistamínico, já é alguma coisa, já é algo que a gente conseguiria analisar e de certa forma indicar então a imunoterapia específica, porque o teste alérgico, bem na verdade, ele é muito importante primeiro para identificar quais seriam aqueles alérgicos que você seria sensível, lembrando que sensibilidade não indica doença necessariamente, mas é muito importante para a gente identificar aqueles alérgicos sensíveis e consequentemente entender qual seria a imunoterapia, a vacina específica, porque quanto mais específica for a vacina para tratar o seu problema, melhor, mais eficaz ela é e que também causaria menos possibilidade de efeitos colaterais, tá bom? Então são 7 dias para o teste alérgico e pelo menos umas 12 horas antes do bronquilatador, mas certamente se você não aguentar não utilizar o bronquilatador, o utilize, porque é muito importante, ele salva a sua vida e isso é algo que precisa ser muito falado com o médico de perto e não entenda essa minha fala como algo específico para você, que é só um bate-papo, certamente tudo aquilo que você deve fazer, o seu procedimento, a conduta antes do exame e após o exame, as medicações, os exames a serem feitos, precisa ser falado exclusivamente e de forma para você pelo seu médico assistente, tá? Aqui é uma live só para nós batermos um papo, para nós melhorarmos nossos conhecimentos gerais, todas as informações que você receber aqui, precisa passar pelo Crivo, pela moderação do seu médico assistente, tá bom, Angela? Obrigado, um abraço!